Trânsito, você que vai sair de casa, é super importante ouvir o que Vinícius Cunha tem a dizer. Vinícius, bom dia pra você. Espero que você tenha uma notícia boa, né? Essa sexta-feira o trânsito tá complicado, tá fácil. Deu problema, já ouvi aqui, ó. Vinícius, deu probleminha. A gente tá voltando daqui a pouquinho com o Vinícius pra você saber imagens do trânsito. Mas tem imagens do trânsito aqui próximo que a gente pode mostrar, não é? Carlos Bensabá. Pronto, então vamos mostrar. Imagens da torre, feitas por Pedro Moura, Avenida Garibaldi. Não tem imagem de um lado, tem de outro. Aqui a gente mostra a cidade como nenhuma outra, nenhum outro jornal mostra, tá bom? Nenhum outro jornal mostra Salvador como aqui o Bahia Noir mostra. Então, tá aí Avenida Garibaldi. Já essa hora, complicado assim, gente. Olha, dá pra ver um pouquinho, entre as árvores, né? Que sentido Iguateli, o trânsito já tá ficando bastante movimentado. É porque tem ali um sinal de trânsito, por isso que tá esse volume de carros. Mas o trânsito já tá começando a fluir mais, digamos, tá mais complicado, né? Já tá aumentando aí o fluxo de veículos. Agora, sentido... Cadê o sentido? Volta lá pra mim, bota lá pra mim, Bensabá. Desculpa, tá? Quebrei Bensabá. Volta lá. Pronto. Agora, sentido Vasco da Gama, tá tranquilo. O movimento tá bem tranquilo. Pronto, Bensabá. Desculpa aí. Te quebrei. Mais uma vez. Olha o jovem... Vamos a uma notícia aqui, antes da gente chamar Vinícius Cunha pra falar sobre o trânsito. Um jovem foi baleado ontem à noite próximo ao campus da Universidade Católica de Salvador. Ele foi operado no Hospital Geral do Estado até que passa bem. Segundo informações da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar, Diego Batista dos Santos, de 20 anos, mora no Engenho Velho da Federação, que é bem próximo à Universidade Católica. Ele andava pela Avenida Cardeal da Silva quando um carro prata com quatro homens se aprovou.